Com vocês, resenhando deles! Jorge e Matheus, gente! Gira a vinheta! Aô, Tremonita! Bom, eu sou o Felipe Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixando o dedo no like. Qual que é a meta de likes pra assistir vídeo? 2.500 likes, gente, Jorge e Matheus, né? Lançando coisa nova, é sempre muito bom. Ir lá e escutar. Vem o resenhando, que é o primeiro resenhando de 2021. Pra você que não conhece aqui o nosso quadro, a gente pega um trabalho, um DVD, um EP, um álbum. E vamos aí colocando a nossa resenha, o que a gente achou, o que a gente sentiu com as músicas. Já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal e comenta bastante aí o que você achou das faixas e sobre o álbum. Até porque a gente não é a voz da razão, a gente dá a nossa opinião de fã. Você que é fã também... De público, né? De público final. Comenta aí abaixo, você que também é fã e público, né? Que não é aquele cara que é técnico que vai falar que o Jorge falhou no segunda nota e a composição. A gente respeita o pessoal técnico, mas no final o que conta é a opinião do povo. Quem compra pra ir no show, pra escutar a boca. Bom, turma, Jorge e Matheus que renovaram com a gravadora Som Livre nessa terça-feira. Esse álbum saiu pela gravadora Som Livre. Lembrando que eles entraram em 2012 na gravadora. Lembra daquele EP em Jurerê, exatamente, foi um dos primeiros álbuns a partir que eles entraram lá na Som Livre. Lembrando que este álbum chama Tudo em Paz. Ele é o décimo primeiro álbum da discografia do Jorge Matheus, entre álbuns e singles também. Lembrando que este álbum não tem nada a ver com aquele EP T.E.P. Vol. 1, lembra? Que tinha ranking, tela preta, instantes e tudo mais. Na verdade eu não entendi muito bem aquele EP, né? Parece que foi uma coisa meio solta, assim. Parece que agora que realmente eles vão trazer um trabalho mais cara de Jorge Matheus. É o formato Jorge Matheus. O DVD foi gravado em 29 de setembro na cidade de Pirinópolis, Goiás. O álbum completo tem 16 faixas inéditas. Tem a participação da cantora Marília Mendonça. Lembrando que não saiu nesse primeiro EP, certamente vai sair no último, né? Como saiu agora 5 faixas, se a gente for contabilizar 16, vão ter 3 EPs aí, correto? E a produção é do Neto Schaeffer. Bom, turma, o álbum Tudo em Paz dita muito positividade e romance, na minha opinião. E essas duas características são características muito fortes em Jorge Matheus e o que todo mundo espera, né? Então vamos pra primeira faixa aí, que é qual, Juliana? A música Vogais e Consoantes, pessoal. É uma das músicas mais românticas desse EP, então confere um pouquinho. Pra mim essa música é muito forte, ela é muito poética. A poesia dela traz aquela sensação de Jorge Matheus do passado ali, dos anos de 2014, 2012, né? Traz um pouquinho dessa semelhança. Acredito que o refrão vai fazer muito sucesso aí nas legendas dos casais no Instagram, porque tem um refrão bem instagramático, né? Bem legal. E também senti que o Jorge Matheus, eles conseguiram trazer o romance que estava faltando ali, um romance mais puro, sem cachaça, sem trocadilhos. Muito legal a música. Por mais que seja um papo simples, que eles já traduzeram várias vezes nos EP, nos materiais deles, é o que a gente espera do Jorge Matheus, eles sabem fazer isso muito bem. E é uma música que eu senti que é atemporal também. Daqui a uns anos pode fazer sucesso. Exatamente. É uma música que não tem gírias atuais, é uma música bem escrita e muito bem construída. E se a gente for parar pra analisar o mercado atual do sertanejo, é uma música que se encaixa muito bem, porque tá faltando música romântica no mercado sertanejo. Está entre as melhores músicas, por enquanto, do álbum. Próxima faixa, a gente escolheu o Hit do Ano, confere aí. Então, turma, a música Hit do Ano é uma regravação da dupla Juan Marcos e Vinícius. Eles vão falar que é uma música inédita, né? Mas é uma regravação que, inclusive, fez muito barulho com o Juan Marcos e Vinícius. Normalmente, quando a gente escuta uma regravação, é difícil a música vir melhor do que a primeira versão gravada, né? Só que na versão do Jorge e Vinícius, me agradou mais que o Juan Marcos e Vinícius. Inclusive, o Juan Marcos e Vinícius são compositores desta música. Tem que tirar o chapéu pros meninos, que são excelentes compositores. É, pra mim, essa música, ela me remete muito a verão, muito praia. Ela me remeteu ao trabalho de Jurerê, do Jorge Matheus, porque ela tem essa vibe verão, vibe praia, vibe luau. Uma vibe muito, uma energia muito forte, né? É, escutando ela na voz do Juan Marcos e Vinícius, eu jamais imaginaria Jorge Matheus escolher essa música pra pôr no trabalho. Porém, eles conseguiram valorizar mais a música. Vou deixar aqui até uma parabenização ao produtor, né? Porque ele conseguiu levantar essa música, trazer elementos mais agradáveis, mais animados. Vamos pra próxima música, que pra mim é a melhor música, por enquanto, deste álbum. Confere o hit. Gente, eu gostei muito da estrutura dessa música. Ela é uma música que acontece rápido, ela não tem muita letra, né? Ela é mais assim, papum, chegou e acabou. Eu imagino essa música muito em festas sertanejas, em showzinhos, sabe? De show do interior, você pega o moreno pra dançar. É mais essa vibe, assim, me remeteu muito ao sertanejo universitário na sua essência, né? O que é o que está faltando. Eu sou seu, eu viro no seu jeito caladinha. Falo nada, só me ama, só me ama. Ao mesmo tempo que ela é o sertanejo universitário, daquela época mais Jorge Matheus nas antigas, ela ainda consegue ser moderna, ainda consegue, a gente consegue curtir ela hoje em dia. Então, Jorge Matheus, eles têm esse dom, é o que eles fazem de melhor. Pegar músicas com temas que já, muita gente já falou, e trazer algo novo e que não seja enjoativo. E é o que eles estavam perdidos. Eles estavam trazendo músicas muito descartáveis, na minha opinião. Essa música, eu senti mais o Jorge Matheus cantando mesmo. Exatamente, antes de sair este álbum, muita gente do meio, nos bastidores, a gente escutou muito que o Jorge Matheus estava voltando com este álbum. Com as suas essências, com músicas simples, com mais sanfona, mais violão. E é isso que a gente sente também nesta música Paradigma, que é, precisa de um hit normalmente, um álbum. E pra mim, essa música é muito forte, porque é algo que se encaixa em qualquer situação da vida de um brasileiro, da vida de alguém. E também, ela traz, né, de volta aquela sanfona característica de Jorge Matheus. A gente vê muito mais instrumentos orgânicos do que aquela guitarra do Matheus e tudo mais. Aquela coisa mais pesada, mais eletrônica, né. Aí, lembrando que essa música também é uma vaneira, né. É difícil você encontrar no momento atual uma vaneira de qualidade, então tem que tirar o chapéu aí. O que eu sei, quem é o compositor dessa música é o Henrique Castro. Eu não sei quem são os parceiros, mas eu sei que ele me respondeu o story lá no Instagram, falando que a composição é dele. Então, tem que parabenizar aí o Henrique Castro, que também é compositor de Liberdade Provisória. Pessoal, a próxima música, né, a música Tem Que Sorrir. Confere um pouquinho. A gente morre e fica tudo aí. E nesse mundo não se leva nada. Pessoal, essa música, na minha opinião, ela é a mais pop, né, do EP. Ela, logo no começo, a gente consegue ver muita influência do Matheus, muita guitarra, né. Então, ela é uma música mais pop. É claramente uma música de começo ou final de DVD. Sabe quando a gente vai no DVD e no final tem aquela música assim pra cima e tudo mais? Muitas duplas apostam em músicas que expressam valores. Gratidão a Deus, gratidão ao amor, aproveite a vida. Isso é uma característica muito antiga do Jorge Matheus. Acredito que eles implementaram bastante isso no trabalho deles. Separei algumas canções good vibes, músicas com vibe assim, virada do ano. Sabe quando a gente escuta música boa na virada do ano? Na praia? Eu peguei alguns exemplos. A música Obrigado Deus, Henrique Juliano, que é uma música mais de gratidão a Deus e tudo mais. Olhares Sinceros, do Jorge Matheus, A Hora é Agora, Jorge Matheus, a música Suave, Matheus e Cauã com a Locke, Por Mais Beijos ao Vivo, Zé Neto e Cristiano. Então, as duplas, elas têm planejado mais o projeto com músicas que também tenham aquele sertanejo consciente, né. Exatamente. E Jorge Matheus, de todos que você falou, Jorge Matheus sempre tem essa característica de escolher uma música pra começo de DVD e fim de DVD e a música ser good vibes. A música tem uma energia muito boa, uma energia muito positiva. Mesmo que tenha muito eletrônico, muita guitarra ali, que normalmente o Matheus, que já tá no palco quando começa o show ali, e o Jorge já chega... Ah, é só o palco! Então, é uma música que traz muito essa característica do Jorge Matheus e, pra mim, é uma música muito boa da show. Não sei se eu iria escutar no dia a dia. É, eles pensam nisso, né, como vai funcionar a estrutura de show também. Combina muito com o Jorge Matheus, eu penso neles cantando essa música, não saiu muito da proposta deles. Bom, turma, pra finalizar este EP, a música Lance Individual, que foi a primeira música de Jorge Matheus. Ela que já saiu em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Na minha opinião, uma música sem graça pra Jorge Matheus é algo negativo, porque é uma dupla que tem sempre uma grande espera, uma grande expectativa em cima deles. É difícil falar dessa música, porque eu não acho ela uma música ruim, ela é boa, ela é moderna. Porém, eu não imagino o Jorge Matheus cantando essa música. E também não é algo que eu gosto de escutar, não é meu estilo de sertanejo. E a gente não consegue entender o que eles quiseram passar com isso. Por que que o Jorge Matheus escolheu essa música? Porque ela, pra mim, se encaixaria com outras duplas e não com eles. E parece que eles estão tentando encaixar uma tendência meio, né, sei lá, com esquisita. Mas é estranho eles escolherem essa música pra sair com um DVD. Porque normalmente, como na dupla, ela faz um DVD, grava um DVD, grava um projeto, ela sai com a sua melhor música, né. E saíram com a música lance individual, por isso que deu uma broxada na gente. Graças a Deus, o EP tá aí, tudo em paz, com várias músicas boas, várias músicas de Jorge Matheus mesmo, né. E é isso, graças a Deus. Com o cara de Jorge Matheus. Com o cara de Jorge Matheus, né. E a nota, e a nota. Ah, turma, eu me surpreendi muito com este álbum. Eu espero muitas coisas boas ainda dos próximos EPs, principalmente com a participação da Marília Mendonça. Eu dou uma nota 9 aí pra este EP. Eu não vou dar 10, porque 10 é algo muito difícil de se alcançar. Mas uma nota 9 pro Jorge Matheus. Quem é a gente pra dar nota, né. Mas como opinião de fã, eu dou 9. Eu dou 9,5, eu achei que eles conseguiram trazer ali a essência deles. Muitas pessoas vão achar que é repetitivo o trabalho, mas quando eles mudam muito também a gente reclama. Então eu gosto que eles trazem essa parte mais antiga de Jorge Matheus, mais recente. Então pra mim é 9,5. O meio ponto foi dessa música aí que eu não gostei tanto, a última música. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do quadro. Semana que vem a gente volta com um quadro novo, com uma resenha nova. Deixa o dedo no like e deixa a opinião de vocês aí abaixo. Se inscreve no canal e tchau, ligado, aperta no botãozinho vermelho. Fum!